Música 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 Alô, chiqui parles, how's it going? My name is Martins e estamos direto da África do Sul onde Nelson Mandela acaba de ser liberdade depois de 27 anos na prisão. Nós rugimos uma cima de alegria pela versão do ativista que se tornou símbolo de luta pela igualdade Música Mandela se viu há pouco tempo para Cape Town onde deve-se discursar ainda esta tarde para mais 150 mil pessoas é tudo por agora é grande não chiqui parles, how's it going? My name is Martins and then you go